Quem tá vivo, diga glória Quem tá morto, faça silêncio Não existe acaso coincidência No meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão, tudo está em azuis Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando e estou te preparando Para o melhor que está por vir Pois só eu tenho a chave que abre e fecha o som E até mesmo não sou eu trabalhando para o teu fim Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Filho, fica tranquilo e descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Tudo esse sofrimento É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando e estou te preparando Levanta essa mão para o céu Mais alto que você puder Levanta a sua mão e declare bem forte Vai E até mesmo não sou eu na manhã Pois a minha vontade Não foi por acaso É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Filho, fica tranquilo e descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Irmão, eu quero que você grite isso com toda a força que você tem Canta mais forte, vai! Eu quero que você grite isso com toda a força que você tem Em mim Em mim Não foi por acaso Pois só eu tenho o chefe que abre e fecha o som E até mesmo não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Não vai, não vai É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Aplauda Jesus Vem fora